Eu desenvolvia várias atividades especulares, já fiz vários esportes, já fiz judô, já fiz natação, já fiz xadrez, o cria de fotografia. Eu dancei em todas as incandas, o que foi muito importante também para eu conseguir descontrair. Joguei futebol e basquete, uma época no etapa, no primeiro ano. Eu participava do clube de debates, eu jogava basquete com meus amigos e eu estudava, me preparava para as Olimpíadas. Uma atividade que foi muito relevante para mim foi o espaço do Laboratório de Tecnologia e Inovação, que eu passei horas a fio lá, fazendo uns projetos que eu fazia por diversão. Foi aqui que eu conheci as Olimpíadas de Informática na modalidade de Programação. Antes de entrar na etapa, eu não tinha perspectiva nenhuma de estudar fora. Não era algo que existia na minha realidade, não era algo que parecia possível. O etapa, ele ajuda muito nesse processo de ver o que você realmente quer. Uma coisa que eu sempre me interessei muito era fazer dois diplomas ao mesmo tempo, trabalhar com dois cursos, por exemplo, Química e mais alguma coisa. Você tem acesso para onde outras pessoas dos outros anos aplicaram, ver se elas têm um perfil semelhante, ver se elas foram aprovadas, se elas não foram aprovadas. E aí eu fiz um endereço de e-mail só para as applications. E aí toda vez que vem algum e-mail naquele endereço, eu já... Chegou. Ai, meu Deus. E aí eu fui abrir o e-mail. A internet travou, caiu bem na hora. Aí eu tive que ver tudo de novo. Estava bem nervoso, já estava assim. Eu li com gratidência, levantei na hora, comecei a chorar. Todo mundo do restaurante começou a olhar. Meu Deus, o que aconteceu com ela? Dá uma sensação muito boa de ter o seu trabalho reconhecido. Eu pretendo fazer neurociência na Emory, porque eu gosto muito de ciências e principalmente da parte do corpo humano, de estudar as reações químicas e biológicas. Eu pretendo ir para Notre Dame para estudar business, mas eu quero fazer um minor em empreendedorismo. O que conta não é só o seu perfil acadêmico, é também a sua personalidade. Todo mundo é especial de alguma forma, porque aqui tem gente que no Etapa tem gente boa em esporte, em cultura, que toca guitarra, que canta, que é bom em Olimpíadas. E eu realmente quero falar com os alunos que estão vindo e mostrar que estudar fora é realmente uma possibilidade. Porque alguns anos atrás eu estava no lugar deles. Eu sou uma pessoa de carne e osso, que viveu o que eles estão vivendo e que se eu conseguir, é possível que as outras pessoas consigam. Tem universidades boas no mundo inteiro, para todos os tipos de perfis. A ideia é que você não precisa se tornar uma pessoa que você acha que eles vão querer. As universidades vão realmente ver que você é uma pessoa autêntica, que você faz o que você gosta de fazer, que você é bom nisso. E vai dar certo no final. Eu sou o Pedro Sadeira Azevedo e eu fui aprovado na University of British Columbia, no Canadá, em Carnegie Mellon e em Northwestern University, nos Estados Unidos. Meu nome é Victoria Lachacchi, eu fui aprovada em Emory University, University of Miami, Wake Forest University, Penn State University e em mais 25 universidades americanas. Meu nome é Lara Frentiuli, fui aprovada em Stanford, Duke e Dartmouth. Meu nome é Guilherme Pitta e eu fui aprovado na Universidade de Toronto e na Universidade de British Columbia. Meu nome é Beatriz Sano e eu fui aceita em Notre Dame, Babson College, Boston University, North Eastern e University of Virginia. Meu nome é Vinícius Armelim e eu fui aprovado na MIT, Columbia, Northwestern, Johns Hopkins e UPenn.